Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de CoinCript Daily Challenge. Hoje é dia... Hoje é dia o quê? Dia 9 de junho e vamos começar a fazer o Daily Challenge. Uh... Hoje há preços elevados. Eu estou a fazer isto à noite. Por isso é normal. Hum... Ok, vamos ver se conseguimos fazer alguma coisa desta vez. 9000. Tenho que passar 9255. Isto é muito. Até porque somos o fantasma e o fantasma está constantemente a perder moedas. O que é chato. Eu vou perder aqui 3 de repente. Mas ganhei 6. Melhor do que nada. Ok, 1, 2. 1, 2. Ok, bora. Aham... Está aqui isto. 1, 2, 3. Ok. Seguimos por aqui. Oh, genial. Viemos aqui parar sem problema. E passamos para o próximo nível. Ok, isso está a ser rápido. Estranho. Provavelmente já perdemos a chave daquelas. 1, 2, 3. Ok. Ok, vamos falar com as estátuas. Porque eu estive a ver e... Há moedas especiais que nós só conseguimos obter com as... Com... Uh, eu tenho poucas moedas. Que só conseguimos obter quando as estátuas estão felizes connosco. Uh, agora eu quero aquilo. Ok, e... Ok, ok. Vai lá, força. Ok, genial. 15, 17. Melhor do que nada. Ok, isto deve dar uma moça. Não uma taula, claramente. Estamos a perder vida. Estamos a perder muita vida. Estamos a perder muita vida. Estamos a perder muita vida. Mas recuperamos. Ok. 1, 2, 3. Quero melhorar as estatísticas. Então. Ok, era isto que eu queria fazer. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Tá, tá, tá. Ok, agora vimmos aqui. E damos tipo 3. Give. Ok, ela está happy connosco. Gostando de happy, nós temos a oportunidade de ganhar outro tipo de moedas. Não estou enganado. Acho que é assim que funciona. Eu não tive provavelmente a ler. Ah. Eu fico tão distraído com a porra da vida. Ok, vamos ver se ficamos... Não, nós não nos classificamos em nada. Tenho o número 20. O número 20. Pior pontuação que eu tive até agora. Tirando daquele número... Aquele 1 dólar. Mas isso eu vou dizer que é problema dos... Meu. Mas vou dizer que não. É da minha... Ah, Deus do céu. Ah. Pronto. Acho que... É isso por hoje. Ah. Ok. Espero que tenham gostado. Se gostaram não esqueçam de subscrever, partilhar, comentar essas datas todas. E bem amanhã a mais. E com alguma sorte mais longo. Por isso... Até a próxima. E está a dar a E3. Por isso vamos ver. Agora que eu vou ouvir. Eu vou ver. Bem, eu vou editar isto e vou ver e vou pôr no meio. Vão ver a E3. Até a próxima.